Bora falar agora sobre o rival Atlético Mineiro e um contrato muito ruim anunciado ontem com a Betano. O Atlético passa a ter 18 milhões de reais fixos por temporada com a empresa de casa de apostas. Por que eu estou tratando esse acordo como ruim? Porque o Atlético tinha no ano passado, no fim do ano passado, nas negociações com a própria Betano, um acordo de 22 milhões de reais. O Galo se defende afirmando que o acordo é de 18 milhões fixos e com bônus podendo chegar a 25 milhões de reais. Mas é importante lembrar que esses 18 milhões atuais são também para o patrocínio Master e para algumas ativações na Arena MRV. Só a título de comparação, enquanto o Galo tem 18 milhões de reais por temporada, o Cruzeiro tem 25 milhões de reais. O Corinthians acaba de fechar com a wide bet por 120 milhões de reais. Em apenas dois meses, o Corinthians já ganha mais do que o Atlético em toda a temporada. O Flamengo renovou recentemente com a Pixbet por 85 milhões de reais. O São Paulo garantiu 52 milhões de reais da Superbet, enquanto o Vasco e Santos negociam novos patrocínios Master entre 30 e 40 milhões de reais. Certamente o Galo ficou defasado em relação à concorrência. O Senhor garantiu 24 milhões de reais. O Carco e Santos negocias são mesmo aos dois serrado em可能áse. Obrigado.